Bom pessoal que acompanha o canal, PY1LHD, a venda pela caixa já está imaginando o que pode ser. Isso é uma caixa para montar uma MagLoop, o capacitor é imenso, é uma antena para 100 watts, o capacitor para 100 watts é imenso, então tem que colocar nessa caixa para ele ter uma boa performance. Então eu estou iniciando aqui os trabalhos e a antena está no chão, está aqui, está indo devagar, daqui a pouco está pronto. Bom pessoal, PY1LHD retorno, hoje eu estou aqui com essa caixa que eu estou montando, isso é uma baita de uma MagLoop, isso aqui dá 100 watts, essa pode colocar 100 que eu garanto. 100 watts que eu garanto, mas o perigo é grande, soldado aqui, fiz a conexão direitinho, está pronta, aqui desse lado também, beleza, tudo perfeito, conexão, Agora vamos colocar ali, olha, o que acham? O que vocês acham? Como é que ficou? Tá bom? Agora eu vou colocar em um lugar e vou fazer os testes. Bom pessoal, aí ela aí, MagLoop pronta, eu coloquei aqui, como sempre, eu faço, essa haste aqui para você não queimar o dedo, e além disso, para você sintonizar um ROI perfeito, você precisa estar com ela bem alinhada, bem alinhadinha aqui, senão não consegue. Quando você regulou o ROI aqui, se você tiver com um Kinobe aqui, quando você solta o ROI sobe. Então, é dessa forma aqui, está alinhadinho, capacitor aqui dentro, soldas bem feitas, bem estanhadas, estanhadas, conector, ligação do terra direto no pino, está aí, olha, essa é a MagLoop. Ainda está em teste, vai para teste agora, eu vou colocar ela como está, depois eu vou fazendo as modificações, para ela que ainda está com configuração antiga do loop menor, mas eu vou fazer uma nova configuração dela, mas mostrando a vocês aí como é que ficou, parte de trás, beleza? Muito legal, ficou muito boa, eu gostei, não foi porque foi eu que fiz não, mas ficou bacana. As conexões, é isso aí, vamos daqui a pouco aos testes. Essa aqui, essa aqui pode brincar com mais potência. Olha o capacitor, olha a abertura do bicho, luxo. Valeu gente, até daqui a pouco. Bom, está com a tampinha agora, botei a tampinha. Legal, não é?